No teu poema Existe um verso em branco E sem medida Um corpo que respira No céu aberto Janela debruçada Para a vida No teu poema Existe a dor calada Lá no fundo O passo da coragem Em casa escura E aberto Em cama fria Que resiste E eu rio A cena de quem nasce Fraco ou forte O risco A raiva e a luta De quem cai E eu que resiste Que vençam a dormir Que vençam a dormir De quem falha No teu poema Existe um canto Chão a lentejano A rua e o pregão De uma varina E um barco assoprado A todo o pano Existe um rio Canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra Em um só destino Embarcar no cais da nova nau Onde as luzes cobertas Existe um rio A cena de quem nasce Fraco e forte O risco A raiva e a luta De quem cai E eu que resiste Que vençam a dormir Antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa Lá no fundo Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera De um futuro 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 Futuro